Quando os concursos vão ser retomados? Quando nós teremos prova novamente? Será que em 2020 nós vamos ter provas de concurso? O que é que eu tenho visto? Muitos concurseiros, nesse momento de incerteza, querendo desistir dos estudos, ansiosos, sem conseguir render, só ver notícias ruins, e aí acaba que se desestimulando, e muitos desistem. E eles perguntam todo dia lá no Instagram, lá no prof. Bruno Bezerra. Bruno, quando é que os concursos vão ser retomados, tá certo? Então vamos falar disso aqui nesse vídeo. Será que vão ter provas novamente em 2020? Para quem não me conhece, eu sou Bruno Bezerra, estou aqui nesse canal para te ajudar a ser aprovado em um concurso público, tá certo? Já passei por essa jornada de concurseiro, hoje estou concursado e quero te ajudar também. Então vamos lá. O que é que eu acho sobre isso? Primeira coisa, podem ter concursos em 2020 pequenos, acredito eu, tá certo? Até porque a pandemia está em momentos diferentes, em regiões diferentes, em algumas já está saindo da pandemia, em outras regiões já está começando. Agora imagina só você fazer uma prova, por exemplo, com 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, 100 mil pessoas. É uma estrutura muito grande, uma logística que vai movimentar muita coisa, tá certo? Então nós temos que ter condições, com certeza as provas vão ser bem mais exigentes com relação aos cuidados com os candidatos, então nós vamos já ver isso, tá? Nós vimos também que o Enem foi marcado para janeiro de 2020, então o Enem realmente é uma estrutura gigantesca que é no Brasil todo, milhões de pessoas fazendo essa prova. Então a expectativa é que em janeiro já esteja acontecendo. Concursos menores podem acontecer isso antes disso? Podem, podem acontecer. As eleições também foram prorrogadas para novembro, porque envolve muita gente, mas concursos antes disso, eu acredito que se for concursos menores, né? Inclusive nós tivemos a PCDF para o cargo de agente, com a edital lançada esses dias marcadas, com provas marcadas para outubro. Essas provas serão em Brasília. Será que esse concurso pode ser adiado? Eu acredito que tenha uma chance, sim, de ser adiado, né? É certeza, Bruno? Não. Pode ser que a prova aconteça, dependendo da evolução lá em Brasília. Inclusive essa semana tiveram algumas liminares para não permitir a volta de algumas atividades. Então, nós ainda estamos em um momento muito incerto. Nós ainda não sabemos se essas provas acontecerão ou não. E aí, quando as provas voltarem, as bancas vão ter que tomar várias medidas de segurança. Por exemplo, o candidato vai ter que chegar até a prova com máscara, com álcool em gel. Tem que haver um maior espaçamento entre os alunos, entre as cadeiras, onde vão ser feitas as provas. Então, consequentemente, haverá uma necessidade de mais colégios. Vai ter que movimentar uma estrutura maior. Organização logística vai demandar mais. Tá certo? Então, imagina só uma prova em Brasília para o concurso de agente que deve ter 100 mil inscritos. Agente da PCDF. Provavelmente as provas não serão somente em Brasília. Ela deve acontecer em outras cidades ali ao redor de Brasília, porque não vai ter capacidade de botar todos os candidatos em colégios dentro somente do plano piloto. Tá certo? Então, tudo isso tem que ser pensado ainda. Vai juntar com o calendário de eleições em novembro, de Enem em dezembro. Nesses finais de semana não se consegue realizar concurso. Então, temos que aguardar um pouco mais para saber quando esses concursos grandes podem acontecer. Concursos com mais de 50, 60, 100 mil pessoas. Mas, eu diria que a partir de janeiro, como deve ter sido feito um estudo para ser realizado esse Enem, essas provas voltem a acontecer. Pode acontecer isso antes disso? Acredito que sim. Talvez alguns concursos possam acontecer antes de outubro. Mas, como nós estamos com situações diferentes de evolução da pandemia em cidades diferentes, e geralmente em um concurso desse viajam pessoas de vários locais, não seriam só pessoas de Brasília, então seriam centenas de milhares de pessoas passando pelo aeroporto, pela cidade, em hotéis. Eu, particularmente, isso é minha opinião pessoal, acho ainda uma atitude um pouco temerária. Se eu estivesse na organização de um negócio desse, eu esperaria um pouco mais, até porque nós estamos falando de saúde, de vidas. Enfim, essa é a minha opinião, tá certo? Mas, nada impede que esses concursos aconteçam, até porque nós tivemos a publicação da PCDF com prova marcada para 18 de outubro. Então, se eu estivesse na situação de concurseiro, o que é que eu faria nesse momento? Com o edital publicado? Não tem o que pensar. Você se prepara como se a prova fosse acontecer naquela data. Não tem para onde correr, tá certo? Agora, para quem não está com o edital marcado, você tem que continuar estudando, mesmo que seja um pouco mais devagar. E aí, não se cobre tanto. Se você não tem edital, se você não tem uma data certa, não está conseguindo render, estuda um dia bem, outro dia não. E isso é normal, você não conseguir estudar bem todos os dias, ainda mais nesses momentos, tá certo? Vai estudando devagarzinho. Faz o que der, faz o que estiver ao seu alcance, mesmo que com metas mais baixas, segue devagarzinho, não para totalmente, porque quando você para, é mais difícil a retomada, tá certo? E, na maioria das vezes, eu vejo concurseiros achando ruim, porque as provas foram suspensas, mas se o concurso fosse acontecer agora, ele ainda não estaria pronto. Então, na verdade, você não tem que achar ruim, você tem que achar bom, porque tem um prazo a mais para conseguir chegar preparado àquela prova, tá certo? E isso aconteceu comigo, aconteceu comigo, eu estudava em uma época, teve uma época que eu retomei os estudos, justamente quando os concursos foram suspensos, na época do governo Dilma. Por quê? Porque eu não estava pronto, eu sabia que precisava de pelo menos um ano, eu trabalhava oito horas por dia, precisava de uma preparação de médio e longo prazo, então, quando eu soube que os concursos tinham sido suspensos, eu disse, é a minha oportunidade, porque se saísse agora, eu não estaria pronto. Eu iria perder para quem já vem estudando há seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos, três anos. E eu fiz isso quando muita gente estava desistindo, desanimada, eu estava aumentando, em ascendência, subindo, porque eu queria que quando os concursos saíssem, eu estivesse pronto, tá certo? Então, não tenha dúvidas, quem mantiver os estudos, quem mantiver a pegada, quando surgirem as oportunidades, estarão prontos e sairá, e essas pessoas sairão na frente, tá certo? Muitas pessoas vão deixar para voltar a estudar quando as provas começarem a acontecer. Esses aí vão sair atrás, na largada, quem vem na pegada, é a verdade, quem continuar na pegada, vai ter mais chance, porque vai estar mais bem preparado. Se você não aproveitar a oportunidade, vem uma outra pessoa e aproveita. Infelizmente, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Você vai se culpar porque não está conseguindo estudar tudo que queria agora nesse momento? Também não, como eu falei no início, vai um pouquinho mais lento, vai mais devagarzinho, na medida do possível, mas não para 100%. Beleza? Então, a minha expectativa é que depois de janeiro, nós tenhamos realmente a retomada dos concursos. Pode ser que alguns demorem mais por conta da crise financeira? Sim, aí é um outro aspecto. Mas aqueles órgãos, aqueles caras que já tinham dotação orçamentária, que já tinham dinheiro reservado e que precisam muito, devem fazer os seus concursos e normalmente depois tudo vai voltando aí a acontecer. Tá certo? Então, deixo um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!